Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês as principais tendências do verão 2023. Eu vou te contar tudo que estará em alta nessa estação e o que tudo indica que vai ser tudo muito intenso. Então se você gosta de saber sobre o mundo da moda, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês as principais tendências que vão estar bombando nessa estação. E a primeira tendência, meus amores, que nós vamos ver se repetindo, na verdade, em nossa primavera-verão, são os paiteis, os brilhos e os metalizados. Essa é uma tendência muito forte, vem dessa pós-pandemia, é a volta do maximalismo, do exagero na hora de se vestir. O brilho, o paite e os metalizados vai ser algo que vai deixar de ser apenas indispensável para eventos noturnos, festas ou coisas mais formais e toma, sim, essa pegada mais de rua, mais do nosso cotidiano. Essa tendência, ela promete dominar as ruas. E aí a gente vai usar aquela frase assim, se é para brilhar, vamos brilhar. E vamos ver se, na prática, essa tendência ela vai pegar. Porque brilho durante o dia, na vida real, é um pouco complicado, vamos falar a verdade. Porém, tudo indica que a gente vai ter isso, talvez não de uma forma tão chamativa, talvez nos detalhes a gente veja. Verão e brilho metalizado, paite, é uma coisa que parece que não combina. Mas como a gente está na era dos exageros, na era de colocar tudo para jogo, vamos ver se essa tendência vai pegar. E a próxima tendência que vai estar aí bombando nessa estação vai ser a alfaiataria. O que eu percebi, gente, estudando e pesquisando sobre as tendências, que muitas tendências estão se repetindo. Por quê? Está muito na vibe da sustentabilidade. O que é isso? Muita coisa que a gente viu no inverno e no outono está se repetindo na primavera e no verão. Porque a gente tinha muito dessa vibe de a gente comprar, 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 consumismo. As tendências mudavam e aquilo que a gente usava meio que se perdia no meio do caminho. O que eu percebi muito forte nas tendências é que muita coisa que a gente tem no nosso guarda-roupa, que a gente viu também nas vitrines, aí a galera usando nas ruas no inverno e no outono, está se repetindo. Claro, com uma pegada mais leve, mais fresca, que é a cara do nosso verão. Mas muita coisa que você comprou e que você usou, você não vai descartar, sim, você vai usar nesse verãozão aí. Então, a alfaiataria, que é algo que está muito forte no nosso cotidiano, ela continua em alta. Porém, a gente vinha muitas peças em alfaiataria, muito oversize. E agora vai vir um pouco mais estruturada. Então, a gente vai ver umas alfaiatarias bem ajustadas, como se fossem sobre medida, não vai ver aquela coisa muito grandona. Sim, o oversize permanece. Mas na alfaiataria, nós vamos ver, sim, essa modelagem mais ajustada, mais estruturada. O que vai estar muito em alta também nos conjuntinhos de alfaiataria, gente, são os looks monocromáticos. Então, a gente vai ver muitos conjuntos de alfaiataria, sim, tudo na mesma cor. Cores neutras, as cores vibrantes. Então, a gente vai ter muito, muito, muito forte esses looks monocromáticos, para quem gosta e para quem não gosta. Nunca diga que nunca usarei. Quem tem teto de vidro, é difícil jogar pedra para o alto. Outra tendência muito forte, gente, que nós vamos ver, que não muda muito de verão e para verão, é o comprimento mini. Essa estação vai estar muito forte o comprimento mini. Tanto nas saias, que é o mais usual, mas a gente vai ver muito nos vestidos e a gente vai ver muito nos shorts. Sim, para quem é aí dos lugares mais quentes, já é muito comum. Porém, a gente vai perceber esses looks sendo incorporados, não só naqueles looks mais básicos, como o shortinho jeans, saia jeans, que é o normal da gente ver os comprimentos mini, como nós vamos ver em modelagens diferentes e em tecidos diferentes, esse comprimento mini chegando muito forte nessa estação. E se eu puder dar uma dica, porque assim, comprimento mini muita gente não gosta, eu particularmente não uso. Essa estação, gente, vai estar muito forte. o maximalismo, quer dizer, tudo muito exagerado, tudo muito forte. A gente vai ver que brilho para ET, mini... Imagina, não tem como a gente misturar tudo numa composição só. Então, a palavra de ordem pode ser, sim, exagero, mas eu acho que o equilíbrio, a gente sabendo compor tudo, não colocando tudo de uma vez, eu acho que a gente fica chique, sem perder a elegância e a sofisticação. Então, eu acho que o elemento mini, existem algumas propostas bem bacanas, e eu acho que o elemento que dá muito equilíbrio a esses tipos de peça é o calçado. Eu acho que a escolha do calçado é fundamental. Então, se você quer usar algo muito mini, você precisa trazer um equilíbrio para o calçado. Usar tênis, mocassin, mule, saltos baixos, rasteiras, vai te dar esse ar de sofisticação, sem ficar muito vulgar, você vai continuar com a pegada mais sexy, mas sem beirar a vulgaridade. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, usem sim o comprimento mini, se vocês gostarem, mas tragam um equilíbrio com o calçado, combinando também com a parte de cima. Geralmente, os comprimentos mini, em geral, são um pouco mais ajustados, por ser mini, então eles vêm um pouco mais ajustados, então a gente traz um equilíbrio com o salto mais baixo, e a gente traz uma parte de cima um pouco mais discreta. Então, como eu falo sempre para vocês, a gente sempre traz um ponto de atenção. Então, o ponto de atenção é a parte de baixo, então a gente fica mais sequinha na parte de cima, a gente não chama tanta atenção na parte de cima. Onde entra o equilíbrio, a gente continua muito elegante, bonita, sem ficar nada exagerado, sem ficar nada muito over, eu acho que não é muito por aí. Outra tendência, que nós vamos ver muito forte, é as cores vibrantes, que, de verdade, nós já vemos isso se repetindo. Desde o verão do ano passado, as cores vibrantes chegaram para ficar. Então, a cores que vem, a gente torcia o nariz, hoje, já faz parte do nosso guarda-roupa, já é algo que os nossos olhos olham e já gostam. Então, é a moda dopamina, que também vem ainda dessa pós-pandemia, onde a galera estava muito em casa, então agora botou tudo para rolo, botou tudo para jogo e vamos embora, vamos usar. Então, as cores vibrantes é isso. Porém, as cores das cores dessa estação, gente, pode parecer aleatória. As cores têm um significado. Tanto a nossa roupa passa uma comunicação, como as cores que a gente veste também. Então, as cores dessa estação têm uma mensagem para falar. Então, a gente vai ver muitos tons pastéis. A vontade de estar reunidos de novo com a família, com os amigos, esse momento de estar todo mundo junto de novo, o convívio voltando, esse tom mais suave, mais leve. Tons saturados, esses tons mais vibrantes que nós vemos muito e vamos continuar vendo, traz essa mensagem desse desejo de viver, de desbravar o mundo, de entender que estamos vivendo uma nova oportunidade. E aí, essas cores trazem essa ousadia, traz esse tom de aventura, esse tom de alegria. E os tons neutros vieram e vieram para ficar. Não é só mais agora inverno. Eles chegaram mesmo para dominar a estação. E também passa uma mensagem. Essa mensagem já vai representar muito essa conexão com o mundo digital, que já era muito forte, mas pós-pandemia ficou mais forte ainda. A galera está muito conectada. E também, mesmo a gente reunido, em comunhão, mesmo a gente querendo desbravar o mundo, ficou muito forte em nós essa cultura da paz, da tranquilidade. Então, essas cores, ela vai passar essa mensagem de tranquilidade, de paz, de acessibilidade. Então, serão essas cores que vão estar bombando aí no nosso 2023. A moda está bem eclética. Então, se você não é da cor, você com certeza pode trazer cor nos tons mais suaves. Mas se você não gosta de cores muito apagadas, como os neutros, você tem as cores vivas, você tem as cores um pouquinho menos saturadas. Então, gente, nós temos uma moda bem eclética para todos os gostos. Então, se você não gosta de um, com certeza, essa paleta está bem democrática. Outra tendência muito forte, que nós também já vimos, gente, se repetindo ainda no verão passado, como eu falei para vocês, pode desenterrar essas peças do seu guarda-roupa, é o crochê. O crochê vem muito forte esse ano. Tanto nos vestidos, nas blusas, nos biquínis, e também vai vir muito nos acessórios. A gente vai perceber que marcas de alto padrão, suas vitrines, sim, tem bolsas de crochê. Então, a gente já percebe uma forte tendência que nós vamos perceber aí com o crochê. Porém, vem numa pegada mais atualizada, mais moderna, vem em comprimentos mais curtos. A gente vai perceber muito essa pegada mais atual, né? Nas modelagens do crochê, vai trazer muito essa pegada do esconde-revela. Então, ao mesmo tempo que esse crochê vai vir com pontos, né? De crochê mais abertos, mas vai mostrar, não vai mostrar. Então, vai vir muito nessa pegada. Também vai te dar várias possibilidades de você encaixar dentro do seu estilo. Essa linha mais natural vai vir muito forte, tá bom? Tecidos de linho, algodão e o próprio crochê, que são de fibras, né? Mais naturais, vão estar muito fortes nessa estação. Então, se você não gosta muito do crochê, de repente você consegue incluir aí num acessório. Porque o crochê vai vir pra dominar essa estação, não só nas nossas peças, mas também nos acessórios. Outra tendência muito forte, e essa é uma tendência bem polêmica, que é a cintura baixa. Eu já vejo desde o inverno essa tendência tentando pegar, mas, gente, ela não vai pegar. Gente, cintura baixa... Assim, quem gosta, gosta, mas vão combinar. Ah, deforma o corpo, não deixa legal. Enfim, mas é como a moda é democrática e a moda é bem eclética, vai pra todos os gostos. Então, essa moda de cintura baixa, ano de 2000, vai voltar, tá tentando voltar muito forte, porém, com uma pegada bem diferente. Lá na minha adolescência, a gente só usava cintura baixa, porém, era bem, uma modelagem bem justa, bem apertada, usava-se muito jeans, né? Com essa modelagem. Agora vem essa cintura baixa com uma proposta um pouco mais diferente, que pode fazer você até se render a ela. Vem muito nessa pegada da alfaiataria e no jeans também. Porém, vem com modelagens mais amplas. Então, a cintura baixa, que antes vinha muito ajustada ao corpo, agora ela vem mais larguinha, com uma pantalona, uma aldeleg, em tecidos de alfaiataria. Então, a cintura baixa, ela vem numa pegada um pouco mais elegante, um pouco mais chique, né? Não vem com aquela aparência meio, assim, engraçada, como vinha antes. Então, enfim, é uma tendência bem polêmica, que eu não gosto, tá? Porém, é bem democrática. Se você gosta, se você curte, se lança. Se você quer experimentar, se você não é da minha época, nos anos 2000, se você vem um pouquinho mais à frente, Então, assim, vamos lá, vamos tentar. Outra tendência muito forte que a gente vai ver é o pliçado. Então, tanto vai vir em comprimentos longos, midi e curto. Curto, a proposta é vir essas sainhas tenistas. Gente, tipo, muito colegial, é meio essa pegada. Vamos ver se essa tendência vai pegar na prática. Então, o pliçado vai vir muito forte, em todo tipo de textura, seja liso, estampado, coloridos, brilhantes e em couro. Existe uma grande aposta no couro, gente. Tanto nas saias pliçadas... Meus amigos, tem que aparecer aqui, né? O couro é algo que, assim, eu preciso ver para crer. Porque eu acho... Gente, o que eu tô achando muito engraçado, nessas tendências que o verão a gente pensa em tecidos leves, frescos, e a gente vê em brilho, metalizado, paete, couro, roxê. São coisas, gente, muito fora do que a gente está acostumado. Então, assim, eu ainda tô tentando me adaptar a essa tendência e ver como eles vão conseguir trazer todas essas tendências de uma forma muito leve, que se encaixa na nossa temperatura, na estação que é quente, na realidade é quente, não sei qual aí é o lugar que você tá do Brasil, mas aqui onde eu moro é bem quente. A gente precisa acompanhar aí nas lojas como eles vão trazer todas essas tendências e trazer para a nossa realidade de uma forma que não seja cafona, que não seja brega e que não seja desconfortável. Então, vamos ver como é que vai ser todas essas tendências na vida real. A aposta da primavera e verão é exagero, gente. Então, vocês vão perceber que as tendências são coisas muito surreais para o verão. E é aquilo que a gente está acostumado. É tudo muito intenso. É tudo muito exagerado. Mas a dica extra que eu quero deixar para você é que a sua imagem passa uma mensagem mesmo antes de você abrir a boca. Então, aquilo que você veste já está comunicando algo antes mesmo de você falar, antes mesmo de você se expressar. Então, ser uma mulher estilosa, elegante e chique não é usar todas as tendências de uma vez só, gente. Isso, na verdade, é um grande erro. Não exagere nas tendências. Busque o equilíbrio. Faça uma análise do que realmente você gosta, do que realmente comunica quem você é e na hora de usar, dê o seu toque. Seja original. Não misture tudo. Não precisa exagerar. Não precisa pegar todas as tendências e colocar num único look porque, na verdade, não vai te representar. Outra ideia que eu quero dizer para vocês é que você não precisa usar todas as cores que estão na moda. A gente vai buscar um equilíbrio. Então, escolha as cores que comuniquem uma mensagem de quem você é. Lembra que eu falei para vocês que as cores escolhidas não foram aleatórias? Existe uma intenção de passar uma mensagem por trás dessas cores? Quando você veste algo, a cor que você veste também não é diferente. Passa uma mensagem. Você não precisa usar todas as cores de uma vez só. Esse seu look vai ficar com muita informação. Busque sempre pelo equilíbrio. Mas se você quiser ousar e experimentar, você lança também. Porque seu estilo, sua filosofia é o que você acredita, é o que você veste. Porque a moda não vem para te limitar. Ela vem para te libertar. E, na verdade, você pega a moda, a tendência e você vai adaptar o seu estilo, a sua identidade. E você vai usar aquilo de forma a seu favor para revelar quem você é através daquilo que você veste. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica no botãozinho vermelho de se inscrever. Ativa o sininho. Porque toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm chegado aqui à nossa comunidade de mulheres estilosas. Manda para uma amiga esse conteúdo. Vamos aumentar a esse grupo de mulheres estilosas que revelam sua verdadeira identidade. E é sobre isso, tá bom, gente? E lembre-se sempre que, aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.